Olá, este é mais um vídeo do curso Leitura, Análise e Método Anton Cherov e Lev Talstoi. Vamos analisar agora os contos Pamonha e Angústia, do escritor russo Anton Cherov. Para aproveitar bem este vídeo, primeiro leia os dois contos, assim você vai poder formar a sua própria opinião, depois ouvir a nossa e no final comparar os pontos de vista e chegar a conclusões ainda mais complexas. Nós estamos reunidos aqui, a equipe do curso que vocês já conhecem, eu, Denise, Rodrigo e Olivia e o nosso convidado Ítalo. Vamos começar pela análise do conto Pamonha, depois pela análise do conto Angústia e no final faremos algumas aproximações entre os dois contos. Um dos modos de se iniciar uma análise literária é fazendo um breve resumo, recontando a história em suas próprias palavras para relembrar os personagens e o enredo. Essa o Rodrigo vai fazer agora para a gente. Bom, o Pamonha é um conto bastante curto, formado principalmente por diálogos, e ele conta a história do encontro de Yulia Vassilievna, que é uma governanta, com o patrão dela para receber o seu ordenado. A Yulia Vassilievna deveria receber 80 rublos, mas o patrão dela impõe muito poder questionando o valor original do salário dela e reduzindo, dizendo que ele tenha notado que ela faltou dias, que ela quebrou louças, que ela deixou de dar aula às crianças e que por isso ele deveria reduzir o salário dela, chegando a 11 rublos. E durante todo o conto, a personagem se mostra muito molenga. Ela questiona, mas sem muita ênfase e acaba aceitando todas essas reduções. E ao final do conto, o patrão diz que ela não pode ser tão molenga, que ela não pode deixar que ele abuse dela dessa forma, que o que ele está fazendo é assaltar ela e que não se pode ser tão molenga nesse mundo, não se pode ser tão pamonha. E termina então o conto com a conclusão de que é muito fácil ser forte nesse mundo. E uma das coisas que chama atenção nesse conto é justamente o título, que no original em russo era Asmazniak, que é o nome de uma receita que pode ser tanto doce quanto salgada, e lembra um mingau ou um risoto, que tem uma consistência mole e por isso também serve no sentido conotativo para expressar uma pessoa molenga ou pamonha, como a gente usa aqui. Então, vimos até agora um resumo e ainda uma explicação sobre o título. É também uma das formas de se começar a análise, justamente analisando quais elementos o título já nos traz. Outro passo da análise pode ser a contextualização da obra, ou seja, levantar dados sobre a produção e a publicação da obra, as condições do escritor naquele momento, as condições socioculturais do espaço onde ele vivia. No caso de Cherub, ele escreveu Asmazniak, o nome em russo, ou pamonha, como traduzimos, em 1883. O conto foi publicado pela primeira vez numa revista russa. Era, na verdade, o principal espaço de publicação da literatura naquela época. Geralmente, os escritores primeiro publicavam os coletins, depois faziam as suas edições em livro. A primeira edição do conto pamonha em livro aconteceu em 1886. Entretanto, Cherub não incluiu esse conto nas obras completas que ele editou em vida entre 1899 e 1901. No início da década de 80, Cherub escrevia com pseudônimo. Ele estava morando em Moscou, estudando medicina na Universidade de Moscou, e para sustentar a família, o pai, a mãe, os irmãos, ele escrevia contos para revistas humorísticas. Então, estes contos, eles eram como encomendas. Existia um espaço específico, que ele devia preencher, e também os temas tinham algumas especificações bem delimitadas. Por isso, alguns críticos preferem dizer que essa primeira fase de Cherub é a fase do laboratório. É o momento em que ele faz o treinamento para se tornar, na verdade, o futuro grande escritor que ele será depois. No Brasil, o conto pamonha foi incluído em várias coletâneas, às vezes com outros nomes. Então, para citar apenas duas, A Dama do Cachorrinho e outros contos, que teve tradução de Boris Schneiderman, e foi publicado também com o título Palerma, numa tradução de Maria Aparecida Botelho. Então, agora que já falamos um pouquinho sobre o resumo, um pouquinho sobre a contextualização, um pouquinho sobre o título, vamos entrar realmente na análise, que é o que mais importa. Muitos dizem até que a única coisa que importa na análise literária é olhar para o próprio texto. Então, vamos começar essa análise específica do texto com alguns elementos do conto que chamaram a nossa atenção e que nós queríamos dividir com você. Ok. Então, antes, vamos fazer a leitura inicial do conto. Então, ele começa assim. Bem, a senhora ficou dois meses. Dois meses e cinco dias. Exatamente dois meses. Assim está anotado. Então, assim se inicia o conto já, propriamente a partir de diálogo. Essa forma dialogada, ela é muito importante para a estrutura desse conto. Então, você vai perceber, primeiro, que o narrador tem pequenas entradas, e que essas entradas, na verdade, só dão algumas dicas de como é o ambiente ou como se comportam as personagens. Nós ficamos sabendo das características psicológicas de cada personagem pelo seu comportamento, pelo próprio diálogo. A voz que narra, ela dá um tom específico para essa narrativa, que é um pouquinho que vai falar a Olivia para nós. A Denise mencionou a palavra narrador, mas é importante a gente lembrar, para vocês que estão fazendo este curso, o que é o narrador. Narrador é essa voz no texto que narra, conta e relata uma história. Ao longo da história da literatura, nós temos vários tipos diferentes de narradores. Mas, então, qual é o tipo de narrador que nós temos neste texto, Pamonha, de Tcherov? Ora, vocês percebem, nós podemos perceber, logo por essa leitura que o Ítalo fez, justamente no primeiro período do texto, Tcherov apresenta o seguinte, uns dias atrás, convidei ao meu gabinete a governanta de meus filhos. O que nós podemos entender daí? Que este narrador que irá relatar essa história, ele é, ao mesmo tempo, personagem dessa história. Então, nós temos um narrador que participa das ações narradas, um narrador-personagem. Neste caso, nós dizemos que é um narrador em primeira pessoa, não é? Neste caso, especificamente, esse narrador em primeira pessoa é o patrão de Yulia. Este narrador em primeira pessoa, dizem os críticos literários, que ele não é um narrador totalmente confiável. Por que isso? Porque o narrador em primeira pessoa que participa da ação, ele exprime a visão dele dos fatos. Dessa maneira, nós não conseguimos saber diretamente da visão, sentimentos e sensações dos outros personagens. Tudo que ocorre é filtrado pela visão desse nosso narrador-personagem. Um outro exemplo de como atua esse filtro deste narrador-personagem, nós podemos ver no seguinte trecho do texto. Yulia Vassilvina ficou vermelha e começou a puxar o babadinho da roupa, mas nenhuma palavra. Nesse trechinho, o narrador nos informa um detalhe importante sobre a personagem Yulia, que ela corou e que ela amassava a sua roupa com as mãos. Isso nos dá a indicação de que ela estava nervosa, mas este item, essa sensação de que ela estava nervosa, parte da observação do outro personagem e do narrador. Nós veremos mais adiante que essas manifestações feitas pelo narrador-personagem de Pamonhas, como a Denise já adiantou, são bem discretas quando comparadas com o conto que vamos analisar logo depois. Então é algo que a gente tem que ter em mente, porque muda drasticamente para o próximo conto, o conto Angústia. Uma coisa que a gente pode tratar um pouco é do desfecho do conto. Como o Rodrigo disse para a gente, eles vão nessa conversa e o patrão vai lá tentando convencer ela de que ela está errada e que o que ele está dizendo é certo, porque ele tem escrito ali registrado. Mas lá no final do conto o que acontece? Como a gente já relatou, ele questiona ela assim, por que ela aceita? Por que ela aceita tudo isso sabendo que não é verdade, sabendo que ele está, no caso, enganando ela. Eu também vou ler um trechinho aqui lá, mas para o final. Por que ficar quieta? Pensa que neste mundo pode-se não ser audacioso? Pensa que se pode ser tão pamonha? Aí, em outro parágrafo, ela esboçou um sorriso azedo e olhinha em seu rosto. Pode-se sim. Ou seja, então a gente vem aí, ele fica ali questionando ela e ao mesmo tempo a gente pode se perguntar qual é, que motivo que levou ele a fazer isso? A torturar ao mesmo tempo ela sim, mas ao mesmo tempo que fazia ela sofrer, porque ela não conseguia responder, não conseguia se permitir a voz de questionar o patrão. Por outro lado, se permite uma tentativa dele de querer fazer ela acordar um pouco para a exploração que ela estava sofrendo ali e meio que convocando ela a questionar um pouco isso. E aí ele acaba concluindo que realmente é muito fácil, é forte num mundo cheio de gente pamonha que aceita tudo quieto sem questionar. É interessante também que isso já entra no aspecto social revelado na obra. Da relação do patrão com o empregado na Rússia da época, a gente pode observar no texto que se trata de uma personagem frágil, mas que isso é justificável do ponto de vista dela, porque quando o patrão começa a questionar ela sobre por que ela aceita receber tão menos do que ela deveria, do que ela teria direito a receber, ela justifica dizendo que já chegou a não receber nada de outros empregados, de outros empregadores. E isso nos ajuda também a compreender o lado dela como alguém de uma classe social menor e que precisa às vezes se subjugar ao seu patrão. Se formos pensar a respeito do enredo, o enredo deste conto de Tchera apresenta uma situação cotidiana. Os personagens são pessoas do cotidiano, do século XIX, e neste cotidiano nada excepcional acontece. O que ocorre ali é um acerto de contas entre patrão e empregado, ou seja, não há algo maravilhoso, nada fantástico, sobrenatural, grandioso acontecendo. Então, o Tchera faz um conto que narra essa história, esses momentos, fatos do cotidiano mesmo. E esse momento do cotidiano, ele não tem no conto de Tchera alguma antecipação, ele não nos antecipa o que vai acontecer, ele não nos introduz. Começa assim o conto e da mesma maneira ele termina. Então, como o Ítalo bem colocou, tanto o início do conto quanto o fim do conto são súbitos, começam de maneira súbita. Por terminar de forma súbita, o leitor também fica com essa sensação de, ora, mas o que aconteceu aqui? Esse patrão, ele é um explorador e estava brincando com a sua empregada, qual era a verdadeira intenção dele? O próprio leitor é levado a este questionamento por essa estrutura de enredo que Tchera apresenta e que o Rodrigo e o Ítalo comentaram aqui. Então, é um outro ponto bem importante para a gente perceber essa estrutura de início e término súbitos. A gente leva a pensar justamente na questão da complexidade desses personagens que parecem tão simples. Porque imagine se nós tivéssemos um conto em que fosse colocado bem especificamente os extremos, o bem e o mal. Esse patrão seria um homem ranzinza, malvado, teria realmente más intenções. E a Yúlia Vassiliev, na governanta, seria uma mulher dócil, meiga, bondosa e explorada. O que Tchera levanta para nós é que, na verdade, esse patrão, ele queria mostrar à governanta, deixar claro para ela justamente essa questão das classes e do poder e do domínio que ele poderia exercer se quisesse. E, ao mesmo tempo, Tchera mostra também o papel que a própria governanta desempenha nessa relação de poder. Então, tudo isso é muito mais complexo do que essa caracterização de bem e mal em dois extremos bem distintos e diferenciados. Vamos passar, então, à análise de angústia e depois nós vamos voltar ao camonha em comparação com a angústia. A angústia foi publicada em janeiro de 1886 no jornal de Petersburgo. Neste ano, Tchera já tinha terminado a faculdade de medicina, ele logo começou a exercer a profissão. Mas ainda escrevia sob o pseudônimo de A. Tchérron Pê. A primeira publicação em livro é deste mesmo ano, de 1886, juntamente com o Pamonha, que já citamos. Ouçam que um reganista da época escreveu sobre o conto. E, aliás, é uma característica que tem sido reiterada pelos críticos ao longo do tempo. Para todo lado que olha, em toda parte, Tchérron encontra uma fonte criativa. Onde nós não vemos nada, não compreendemos nada, não sentimos nada. Onde, para nós, tudo é simples e habitual. Lá, ele faz grandes descobertas. O que há de especial em um cocheiro que se encolhe na boleia? Deve estar bêbado. Ou então é um idiota, pensamos nós. Mas Tchérron, assim que vê essa cena, enxerga toda a complexidade e os segredos da vida desse cocheiro. Compreende carinhosamente o seu personagem e faz com que o leitor também o ame e compreenda. Isso foi uma resenha publicada nesse mesmo ano, de 1886. E essa característica de Tchérron, de muita atenção aos detalhes e, ao mesmo tempo, de grande compreensão da alma humana, tem sido reiterada pelos críticos ao longo do tempo. Lerth-Holstói incluiu a angústia entre os seus contos preferidos. Ele dizia que a angústia é um dos melhores contos de Tchérron. O irmão de Tchérron, em 1892, quando o filho estava doente, escreveu a Tchérron e fez o seguinte comentário. É impossível não lembrar das palavras do seu conto. Quando Iona pergunta a Eguinha o que ela sentiria se um potrino seu morresse. Então, o irmão conclui. Nesse trecho, você é imortal. Bem, a angústia narra a história de um velho cocheiro, Iona Potapoff, que insiste, ao longo de todo o conto, dividir a tristeza que sente a respeito do falecimento de seu filho, Kuzma Ionit. Logo no início, ele é descrito como um imóvel meditativo. Ele se encontra sozinho na neve, em cima de sua égua. Então, é uma cena bem peculiar. E vale a pena lembrar que este idoso está em uma rua movimentada. No dia em que se trata a ação deste conto, ele tem um primeiro passageiro, que é um militar. Ele tenta travar a conversa com esse militar, sem sucesso, que demonstra desinteresse na história que ele queria dividir, que é justamente essa história do falecimento do filho. Logo depois, essa primeira viagem que ele faz com o cocheiro, surgem outros três passageiros, que são passageiros mal educados, que acabam por negociar o valor da corrida, e esse valor, inclusive, é muito abaixo do valor justo. E, além disso, além de serem mal educados, além de pagarem pouco, eles ainda, inclusive, agridem o Iona fisicamente em alguns trechos do conto. E ele tenta também, no final, apesar dessa agressão toda, apesar dessa situação difícil, ele também tenta falar e dividir a sua tristeza com esses três homens, sem sucesso, porque quando ele começa a falar, eles chegam no destino final. Ou seja, não tem também... Ele não consegue compartilhar seus sentimentos. Depois, ele estaciona a carroça em frente a uma casa e tenta conversar com o zelador dessa casa. O zelador o expulsa, diz, sai daqui, e aí ele tem que partir. Por último, ele decide, triste e desolado, voltar para a casa, que, pela descrição do conto, aparenta ser uma pensão ou uma espécie de hospedaria. E lá na cozinha, ele encontra um outro homem e ele tenta novamente dividir sua dor. E o homem adormece. Ou seja, novamente não tem conversa. Por fim, ele decide ver como está a sua égua. E ao chegar, trava a conversa com a égua e consegue somente com o animal dividir a sua dor. Então, o conto todo ele busca dividir a sua dor, é impossível fazer isso com os outros humanos. Então, só o animal o escuta e, assim, ele finalmente trata de suas dores. Vamos falar, então, agora sobre o título. O que há de angústia neste texto? Por que este título Angústia? Eu acho que a gente pode pensar uma das possibilidades é essa angústia que acompanha a personagem principal durante todo o conto. Que é essa dificuldade de comunicação ele quer, há uma semana dele, ele perdeu um filho e ele quer contar, falar sobre isso com alguém. De certo, ele é uma pessoa meio sozinha, assim, que não tem, talvez, entre seus amigos próximos, alguém com quem conversar. E ele tenta travar essa conversa com desconhecidos. Com esses desconhecidos que são os passageiros dele. E aí, essa dificuldade de se comunicar, assim, é o que deixa ele nessa angústia, nesse sofrimento que só vai ser sanado lá no final quando todas as pessoas em volta dele, porque como a Olivia notou, ele estava numa rua movimentada, então tinha muita gente ali passando, e isso, talvez até aumentasse o sentimento de solidão que ele estava ali, porque tinha muita gente, ninguém ouvia, ninguém ouvia ele. Ele só foi encontrar alguém para dar atenção para ele na égua. E aí é interessante, porque isso como, depois a gente vai tratar do narrador, mas como é uma narradora em terceira pessoa, o narrador nos informa que na égua, ele se sente realmente confortável ali, como se alguém estivesse escutando, finalmente, a tristeza que ele estava passando ali, por ter perdido um filho. Tem um parágrafo no conto, que eu acho que ilustra bem o sentimento da angústia, que diz, Iona fica olhando longamente os jovens farristas que desaparecem numa passagem escura. De novo está sozinho. De novo o silêncio baixa sobre ele. A angústia, amanhada por pouco tempo, surge novamente e dilata o peito ainda com mais força. Os olhos de Iona correm aflitos e martirizados pela multidão desafamada em seu vai e vem, nos dois lados da rua. Será que não podia encontrar, no meio desses milhares de pessoas, pelo menos uma que o ouvisse? Mas as pessoas correm sem reparar nele, na sua angústia. Uma angústia gigantesca, que não conhece fronteiras. Se abrissem o peito de Iona, a angústia escorreria dele e parece que inundaria o mundo inteiro. Mas, apesar disso, não se podia vê-la. Ela conseguia se acomodar de uma casca tão miúda que ninguém podia vê-la nem de dia com sol claro. E é interessante que o Tcherov tem um estilo bastante sucinto, né? Ele fala de uma forma bem direta sobre as pequenas coisas da vida. Mas esse é um parágrafo bastante longo para os padrões do Tcherov. E é interessante de se pensar que talvez seja uma forma de transpor na escrita o próprio sentimento da angústia, trabalhando bastante sobre ela e falando de uma forma um pouco mais poética, que não é algo que acontece com tanta frequência no estilo dele, né? Acho que existe uma ênfase também da repetição, né? E só nesse trechinho que o Rodrigo leu aparece a palavra angústia várias vezes. Várias vezes. Então, é essa repetição que vai criando mesmo essa atmosfera dentro do próprio leitor, inclusive. E o narrador aqui também tem um papel, né? Ao contrário do narrador, na verdade, de Pamonha, né? Em que a descrição dos personagens está mais no próprio diálogo. O narrador aqui tem certa identificação com o personagem, né? Vou aproveitar, então, que você mencionou o narrador para que nós possamos refletir um pouco mais a respeito do narrador aqui de Angústia, que é um narrador bem diferente do narrador do conto Pamonha, né? Enquanto em Pamonha tínhamos um narrador que era personagem, portanto, um narrador em primeira pessoa, aqui em Angústia, nosso narrador está externo, né? Ou seja, é um narrador que não participa das ações narradas, portanto, um narrador em terceira pessoa, né? Este narrador, ele não só reproduz diretamente a fala dos personagens, como ele também reproduz, de certo modo, o que as personagens não disseram no conto, né? Seja na forma do pensamento das personagens, quanto das sensações, ou seja, ele sabe, ele tem total conhecimento do que se passa com essas personagens, né? Esse discurso utilizado, então, neste narrador é chamado de um discurso indireto e livre, porque sem ser nas falas dos personagens, ele dá a ver o que ela pensa, sente de modo indireto. Como, por exemplo, eu vou mencionar aqui um exemplo que já foi lido, nessa passagem. Se abrissem o peito de Iona, a angústia escorreria dele e parece que inundaria o mundo inteiro, mas, apesar disso, não se podia vê-la. Ela conseguira se acomodar numa casca tão miúda que ninguém podia vê-la, nem em dia, com o sol claro. Ou seja, o narrador conhece e sabe tudo isso, todos esses detalhes íntimos de Iona e traz isso para nós, para os leitores. Apesar desse narrador conseguir dar luz a essas sensações, a esses sentimentos, a esses pensamentos tão íntimos, ele não traz detalhamento de alguns fatos e isso tudo é propositalmente elaborado pelo autor, pelo Tcherhoff, né? Ele deixa certos espaços em brancos, como, por exemplo, temos omissão a respeito da morte do filho, do que morreu exatamente o filho. Nós não temos esses detalhes. Tcherhoff omite isso para nós. Será que isso não é importante? Não, não é. É justamente para amplificar a sensação de incomunicação do personagem. A gente tem que levar em conta que cada palavra que ele usa é importante. Por exemplo, uma delas é a questão dos adjetivos, o que ele vai usar para qualificar o personagem. Ou uma situação, a gente tem que dar uma olhada, porque essa escolha da palavra é muito precisa. A gente percebe isso muito bem logo quando ele vai caracterizar o cocheiro, o cocheiro Iona. Eu vou também ler um trechinho aqui para exemplificar. O cocheiro Iona Potapov está completamente branco, como um fantasma. Esse como um fantasma aqui, essa caracterização a respeito do cocheiro, ela dá uma chave para toda a identidade do Potapov. Porque realmente, como é que ele está ali como um fantasma? O que ele procura é tentar se comunicar e ao mesmo tempo ele é invisível. Ele não é percebido pelos outros. Ele é como se ele não existisse. Então, isso já vem essa imagem na nossa cabeça, que já dá toda uma visão de quem é essa personagem que está ali. E a gente consegue isso, entra em consonância com todo o resto do conto. Então, mesmo ele sendo bastante curto, bastante conciso, ele consegue abrir para uma complexidade a respeito do personagem com poucas palavras. Por isso que é interessante notar cada adjetivo que o Tchekov vai usar. Pegando essa ideia de fantasma, de espécrito, nós podemos voltar a falar das relações de poder. O cocheiro, que é esse funcionário subalterno, que carrega pessoas que são mais poderosas que ele, que tem mais dinheiro do que ele, é tratado exatamente como um animal. Então, daí essa proximidade da relação homem-animal, no final do conto, e, ao contrário, essa distância entre os próprios homens, o cocheiro, e os outros homens, os seus passageiros. Justamente pela hierarquia de poder e pela complexidade da relação de classes naquele momento. Então, o cocheiro é um ser fantasma, é alguém que não é visto pelos outros, é alguém que não é considerado porque é de uma baixa extração social. Um pouco semelhante, na verdade, à discussão de relação de poder de Pamonha, só que aqui, numa expansão mais lírica, enquanto em Pamonha, a gente tem, na verdade, uma história mais politizada, poderíamos dizer assim. Além disso, nós temos a questão do trabalho. O trabalho também está no centro dos dois contos. No primeiro conto, nós temos uma pessoa que trabalha numa casa de família, e no segundo, o cocheiro. Então, essa relação de poder e de trabalho está bem imposta. Em um deles, o desprezo, parece que existe um desprezo do patrão em relação à Iúlia, à empregada. Aqui, a sensação de desprezo vem de todos os passageiros, e até quem não é passageiro, como o caso do zelador, que tenta puxar a conversa ao homem que está em sua cozinha. Então, esse desprezo é geral, mas também é focado nos passageiros. Os passageiros também humilham, fazem brincadeiras de mau gosto, ou, no caso dos três passageiros que não pagam suficientemente, eles até agridem o personagem. E essa situação pode dar a ver um certo sentimento de injustiça. Os dois contos trazem isso à tona, essa questão do sentimento de injustiça. Não sei se alguém quer falar um pouquinho mais disso. Uma coisa que a gente nota nos dois contos é que os dois tratam assim dessa... Os dois têm uma questão de injustiça, em governança de trabalho, como a Lívia comentou. E, além disso, os dois tratam essa questão... Os protagonistas são ambos de uma classe bastante desfavorecida. Uma classe que normalmente não tem voz na sociedade. Não tem... No caso da Lívia, essa questão de não ter voz é até mais marcante ainda, porque ela não consegue nem se expressar. E o Chekhov escolhe dar voz a esse personagem. A esses sofrimentos anônimos, como a Maria Aparecida Botelho caracteriza, essa escolha do Chekhov, que é uma escolha deliberada, em considerar voz ao que normalmente não tem voz. Então, a gente pode pensar um pouco nisso, porque o Chekhov era muito criticado, assim, por parecer um escritor muito não engajado politicamente. Ele nunca quis se comprometer numa causa política, porque ele sempre privou muito a liberdade dele como artista na criação. E talvez isso fosse limitado, restringir, ele nem ter essa liberdade para fazer o que ele quisesse, como ele quisesse. E essa caracterização toda, como você bem colocou, ela é feita de uma forma muito sutil. Em Chekhov, não há bandeiras. Chekhov, a gente compreende toda essa situação do trabalho, da injustiça, como leitores. Isso não está posto e determinado no texto de Chekhov, tanto que o texto possibilita outras leituras. É, exato. Inclusive, esse é um fato que nós veremos nos próximos encontros que fará com que Chekhov se diferencie muito de Talstoi. Porque nós veremos que o estilo dos dois fica bem diverso nesse aspecto. É, que como a própria, explicando de novo, a Maria Precisa Botelho, ela comenta que o Chekhov não julga e nem condena ou aprova as ações humanas, por mais torpes ou cruéis que elas sejam. Mas ele tem uma questão da melancolia, que tem muito a ver com o estilo de Chekhov, que é lamentar a tragédia e o sofrimento humano, onde quer que ele apareça. Isso a gente nota também. O que, independentemente do que o Chekhov se postulava ou não como escritor, a obra dele acaba ficando como uma denúncia, justamente por essa opção, que é própria de mostrar que aquele sofrimento ali é real e existe. Aquela gente pobre, que não sabe se prestar, está ali e está sofrendo. É bastante injustiça. Acho que nesse final falamos bastante das convicções do próprio Chekhov, da maneira como ele tratava a própria obra literária. Era um escritor que dizia que confiava no leitor. Então, por isso, ele não ia ficar explicando detalhes, nem dando todas as características de todos os personagens ou toda a ambientação. O próprio leitor tiraria conclusões. Para Chekhov, o escritor, ele não precisava solucionar nenhuma das questões humanas. O importante era justamente colocar as questões certas. Acho que para a discussão da pamonha, todos esses elementos, para a discussão da angústia e também do pamonha, todos esses elementos são muito importantes e são elementos sobre os quais você pode pensar depois com calma ao ler os materiais complementares. É claro que poderíamos continuar a conversa sobre pamonha e angústia ainda por muito tempo. Mas vamos parar por aqui. Anote os temas que mais chamaram a sua atenção. Aproveite para fazer os exercícios do estudo dirigido. Leia os contos de Leandro Talstoi para dar sequência ao curso. Até logo. Até mais. Até breve. Obrigada. Bons estudos. 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 O que é isso?